Ai, Aninha, eu não tô muito ansiosa pra Páscoa. Ai, nem me fala, Aninha. A gente tá decorando toda a casa pra esperar o coelhinho. Será que eu vou ganhar muito, muito ovo? Ah, se tu te confortou, com certeza tu vai ganhar muitos ovos. Ai, eu me encontrei a semana inteira, arrumei meu quarto todo susto mesmo. Ah, isso aí. Olha a nossa árvore de Páscoa. Ficando muito linda. Perfeita, né, Aninha? E esses daqui, Serrinha, são os ovinhos que eu mesma pintei. Ai, ela pintou com toda a criatividade dela. Olha só que amor. Os ovinhos pintados pela Aninha. Aninha Estrelinha. Muito bonitinho. É também artista, né, Aninha? É. Parece que alguma coisa bateu na janela. Sim. Mas não tem nada ali. Não. Deve ter sido um passarinho que voou e bateu na janela. Com certeza. Com certeza, Aninha. Vamos continuar decorando a casa pra esperar o coelhinho da Páscoa. Ai, tô muito ansiosa. Será que pudimzinho vai me dar um chocolate grandão? Um ovo de Páscoa grandão? Eu acho que ele vai te dar um ovo, hein? E o ovo da Alequina. Será? Ele vai te dar um ovo vermelho e azul. Tô empolgada. Uma maçã. Uma maçã. Isso é uma maçã. Uma maçã. Uma maçã novo. Pra botar. Aí, pegura de novo. Corriu isso? Sim. Ai, não tô com medo. Ai, parecia barulho de passos. A porta abriu. A porta tá aberta, Aninha. Vem o quê? Sim. Ai, vamos pegar as coisas pra decorar. Vamos, vamos, vamos. Tá tudo pronto. Ai, vamos. Vou tomar uma água, Aninha. Ai, eu vou. Ai, ai, eu vou decorar. Alequina, vem aqui, olha o que tem aqui. O que foi? Tem gato. Olha o que que é isso, Aninha. O que que é isso? Não chega perto, não chega perto, Aninha. Calma. É o férgio do planeta. Calma, calma. Vamos ver. Ai, o que que é isso? Tu viu? Ai, o que que é isso? Ai, eu não vou errar. Eu não vou errar. Ai, o que que será isso, Aninha? Ai, eu tô com medo. Tá com cara de ser um boneco. É um boneco, uma boneca, sei lá. Olha, é um boneco. Vamos tirar o pano? Será que a gente tira o pano? Ai, não sei. Não, 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 não. Não tira o pano, não tira o pano. Vamos tocar lá fora. Vamos tocar lá fora isso aqui. Ai. Para, para, para. Vamos tocar lá fora. Vamos. Vai, vai, vai. Joga ela para bem longe. Joga para mais longe. Fecha a porta. Vamos tocar. Meu Deus. Da onde que apareceu aquele boneco? Que tu viu a cara dele? Que estranho. Eu não sei. Gente, é meio um negócio na bochecha. Gente, sério, estrelinhas, vocês viram isso? Ai, ai, minhas costas. Ai, minhas costas. Ai, isso não vai ficar assim. Ai, não vai. Ai, vou pegar. Eu vou lá. Eu vou pegar. Ai, sei que a vida, sei lá, que era estranho. É muito feio. Não tem ninguém aqui, Aninha. Ai, Aninha. Oi. Fique quieta, menina. Agora eu vou pegar a sua alma. Seu boneco tomou mal. Seu boneco tomou mal. Ui, cara, solta ela. Solta ela. Me larga, me larga. Solta ela aqui, solta. Me larga. Solta ela. Não, não, não. Você vai ver uma coisa. Me larga. Solta ela agora. Eu vou te esganar. Vou te dar uma paulada, tu vai ver. É o boneco do mal. Calma, derrubei ele. E estrelinhas, não sabem alguém, vocês fazem alguém, que sabem de alguma coisa, que sabem de... Larga. Me desamarrar daqui. Estrelinhas, a gente precisa de ajuda de alguém que entenda de boneco assombrado. Me solta. Calma a boca. Vocês estão vendo o que a gente faz? Me solta. A gente precisa de ajuda de alguém que entenda de boneco assombrado. Eu vou pegar vocês. Sim, está aqui, nós vamos pegar. Eu vou pegar. A gente amarrou ele, mas a gente não sabe o que fazer. A gente já bota ele fora e ele volta, estrelinhas. Estrelinhas, fica quieto. Vou pegar mais três. Sim, calma a boca. Eu vou esganar. Estrelinhas, deixe muito like aí, estrelinhas. Encerra o vídeo, Aninha, encerra. Então, estrelinhas, foi isso. Se gostar desse vídeo, ative o sininho, se inscreva no nosso canal, deixe bastante like, tá? Então, beijo, beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Vou pegar mais três. Vou pegar a boca. Silêncio. Vai. Tchau, tchau.